O povo é da palavra de Deus, é do meu santo. Malho lá, ouviu, mas sim, ouviu, ouviu, ouviu. É isso aí, ouviu. Ele possui, ouviu, eis, ouviu. Na até, ouviu, ouviu. Esse é o mundo que está no bravo. Me a pesca aço, ele foi, Eu não sei se é a melhor vida do mundo, mas eu não vou falar, se lhe derrubar. Eu não sei se a melhor vida do mundo, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, A CIDADE NO BRASIL 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 Então a gente vai jogar o tipo de... Vai jogar o mal no campo de axel Mas a gente vai jogar na mesa Vai jogar o que não achava Na casa vai jogar o que não achava Mas não vai jogar o que não vai jogar Senão se vai jogar o que não vai jogar Isso vai jogar o filme Que vai se jogar Vai jogar com a mão Vai jogar o que não vai jogar Está gravado que na mesa, perder o tempo todo e para que os professores naquela empresa Britânia. Monço é o conví-se que este espreocultural tem any time. Mas é que nós temos a de ser um mauas e-mail, outros me vejo. Porque as a tecnologia, de acordo com o modo, a todas as questões, a como é a razão. E ele não vai ser... A gente não tem nada, mas não tem nada. uma hora para as facetas de cima, e bom o tipo referência no meu caso, já que tudo é normal fica nessa, nem o nosso com os viste, confusos que nos recebem, a partir da casa, não vai levar ao fórum da humanidade, de obligar ejente a todos os atingirar uma comunicação fácil, pois, então, é que é o produtor, com o problema, com o problema, e se criou, E aí E este é o trabalho de um movimento da sociedade, que é um movimento que é um movimento de direções e que é importante, é importante a um movimento que é um movimento que é um movimento que o movimento. Mas a gente ao trabalho de um movimento, Especialmente no artigo de 4 anos, onde o Ixiqui era um plato forte, e era um problema com a sensação. O Ixiqui, onde 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 o Ixiqui é um problema com a sensação política, E aí e aconselhava a joia do primeiro som só o homem e o equimbarista. Ligados os homens como colômena. O homem é que o fukami é que é tratado da mulher, mora colômente no papão, passei já da lhe de. Pois o inato de só que já tem a paz em mim, postei já que tem toda a casa, O que é o que é o que é o que é? O que é o que a corra é, que é que tudo eu ligo aqui naquina, porque a corra é que o se lembra do Senhor a corra é fome, porque naquina do Senhor, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL